Final da série prata, Sérgio Pacheco subiu a bola laranja, bola em jogo pra você ligado aqui na LMBTV, começa o segundo jogo da final, falta já assinalada ali pelo Sérgio Pacheco, o Vini vem pro tiro de três e cai! Cartão de visitas maravilhoso do Vini pra equipe de Tupéva, vem equipe de Indaiatuba, camisa 12, olha, banana, aditivado fazendo a cesta pra equipe de Indaiatuba. Vai saindo em velocidade no contra-ataque, no lado esquerdo da quadra de ataque, o Vini foi pra cima e cai! Agora quem carrega o time pra quadra de ataque é o Diego. Carlos, Diego abriu na esquerda, pediu, saiu tiro de longe, mortífero! Faltando cinco minutos cravados, olha o Vini, vem pra descontar, direta, show! Três pontos do Barbudo! Vem pro ataque, vem pra quadra de ataque agora aí, Indaiatuba. Olha que jogada maravilhosa, dois pontos! Vamos lá, partida retomada, banana embaixo do garrafão! Garrafão, dom trinando! Absoluto em cima do varejão do interior. Siga lá, pelota! Partida retomada, olha o Vini, sensualizando na linha dos três pontos, fatal! O tiro dele! Bola recuperada, o Carlos vai pra cima, cai pro lado direito da quadra, vem pro meio, bandeja maravilhosa e opressora! Agora quem está com a bola é o Carlos. Vai trabalhando a jogada, a diretaço! Assistência maravilhosa, dois pontos da equipe da casa. Dezessete, Indaiatuba, catorze e Tupeva, Vini de longe, é mortífero! Diretaço! Mais um ato criminoso cometido por ele no jogo. Precisando da vitória pra prorrogar o jogo três. Diego com a bola, de longe, de três, não caiu. Olha o rebote, Tiagão, vai pra cima, Tiagão! E cai! Impecável, indomável ali embaixo no garrafão. Dois pontos pra equipe de Indaiatuba. Indaiatuba, varejou do interior, mortífero! Tempos de violência aqui! Tempos de violência aqui! Sangue nos olhos! Agora quem está com a bola é o Ivo, ele abriu na esquerda pro Diego, voltou pra ele de novo. O outro Diego pedindo do lado de direito, ele costura e cai na bandeja doutrinadora. Faltando seis minutos e cinco segundos, olha o Natan! Ela sensualiza e cai. Dois pontos a mais pra equipe de Tupeva, vinte e sete a vinte e três. Quatro pontos é a diferença. Indaiatuba na frente, perdeu a bola, entregou a paçoca ao Diego. Vai matar, vai matar! Meu papai do céu! Varejão do interior! Sanguinário e mortífero em mais um ataque! É mais uma enterrada desse vândalo selvagem! E agora voltamos para o basquete de novo. Olha o tiro de longe, meu Deus! Que coisa horrível! Tem um arremesso precipitado ali o jogador de Tupeva. Olha o Matheus! Encarou o Guilherme e cai! Buscou aqui o Luan. A bola voltou pra ele, perdeu a bola, entregou a paçoca. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! E cai! Elvini na bandejinha opressora! É lá, papai Vitor, papai Vitão, olha lá, aparecendo na sua televisão. Que coisa, hein? Temos um cartaz aqui em homenagem ao papai Vitor, hein? Pegue ainda assim, os dois times sem fazer o marcador. Olha aí, entregou a paçoca. Entregou a paçoca, então toma! Toma! Toma, Danilo! Você perdeu a bola, então você é punido! Você é punido! Sexta doutrinadora do Carlos! É isso aí, grande abraço pra você que tá prestigiando esse grande jogo. E olha o variazão do interior na barba do Banana e do Alexandre. Luan ali de três, tá procurando espaço ali pra dar o tiro, pra mandar o golpe fatal. Banana, na disputa ali, ele pegou a bola. Foi pra cima, olha a assistência maravilhosa, que dueto! Diego! Chamando o César pra dançar. Veio o Guilherme pra ajudar ele. Carlos, Luan, Carlos de novo. De três, vai dar o tiro! Diretação! Três pontos, três golpes. É lá e tá o jogo. O jogo ganha em velocidade. Vai pra cima o Carlos. Vai pra cima, não cai. Banana no rebote, mortífero! É banana de tivado. Olha o César, não caiu, bola no aro. Olha o contra-ataque rápido. Vai matar. Afunda, afunda, afunda. Afundou, Alexandre! Mortífero no ataque. Olha o Guilherme, Vini agora. Com a sua barba parada, acionou o varejão do interior. Olha, olha. Toma, que é de graça, neném! Aqui não! Sem credencial você não entra. Foi jantado ali no garrafão. O Guilherme. Guilherme com a bola do lado esquerdo. Varejão do interior faz o quarta luz pra ele. Abre! Meu Deus do céu! Tempos de violência aqui. É o apocalipse! Varejão do interior com a sua terceira enterrada. 54 a 39. Vai pra descontar e cai! Cai o arremesso, a bandeja do Vitor. Guilherme vai pra dar o tiro. Buscou o Vini. Bem marcado ali pelo Diego. Guilherme de novo no garrafão. Banana marca a distância. Ele faz o giro. Impecável! Cai o arremesso dele. Vini foi pra cima ali do Carneiro. Perdeu a bola. Entregou a paçoca. Vai matar! Vai matar! Vai matar! E cai! Dois pontos sanguinários e mortíferos do Diego. Vem trazendo em Dayatuba. Banana com a bola. Meu Deus! Não deixa o Banana bater na bola. Olha a assistência do Banana. Com Vitamina para a conclusão do Carlos. Danilo com a bola agora. Guilherme marca de longe ali o Tiagão. E no rebote o Varejão do interior conferindo mais dois pontos. Entrou o Ivo no lugar dele. E ele já recebe a bola. Mandaram um tijolo pra ele. Ainda a sobra ficou ali com o Tiagão. E cai! Não tá caindo. A bola de tupé. Ele vai pra mais uma tentativa. Agora eu se consagro. E se consagrou agora na bandeja, Vini. No esforço, na raça. Ele converte. Olha o Luan com a bola. Ele espera o time chegar. Ele prefiriu ir pra cima. E doutrina! Doutrina, Luan! E corre pra o abraço. Papai Vitor, pé de tempo! Olha a assistência maravilhosa. Não tá caindo. Não cai a bola do Guilherme. Olha a sobra da bola. Olha o rebote. Vai vir mais um contra-ataque. Mortífero! É o Carlos. Vini. Vai de longe. Vini não tá caindo mais nada. Não cai. Olha o contra-ataque. Olha a cesta. Olha a cesta. Olha a cesta. Olha a cesta. Sabe de quem? É do Diego. Uma bandeja maravilhosa e doutrinadora. Vai matar. Vai matar. Não cai. Não cai. Rebote do Guilherme. Vai engatilhar o contra-ataque ali. Varejão do interior. Ele aparece nas cinzas e faz a cesta. Na categoria. Vai marcando ele ali de longe. Banana vai pra cima do varejão do interior. E doutrina de novo. O Bananas está insaciável ali embaixo no garrafão. Guilherme. Vai dar o tiro. Bola no ar. O Juquinha pulou. Opa! Foi jancado ali embaixo. Vini. Márcio faz o quarta-luz pra ele. Ele busca ali o Henrique. Henrique. Tenta de novo. Aí sim, garotinho. A Tuba vem sendo. Tiagão. Vai pra cima dele, Tiagão. Vai pra cima dele. Ele tá buscando o Banana. Opa, Tiagão. Mandou um passe pro Banana meio caótico. Ele conserta as coisas e doutrina de novo. Convertendo mais dois pontos. Cuidado aí, meu garoto. Pra não sofrer uma técnica e prejudicar mais ainda o time. Olha o Banana. Sensacional. Maravilhoso. Doutrinando nesse jogo. Henrique. Muito bem marcado ali pelo Alexandre. Ele volta a bola ali pra trás pro Danilo. De longe. Direta. Só. Olha a disputa ali embaixo. Mateus tentou buscar ali. Tomou uma bola na cara. Ele mesmo assim tocou. E doutrina na bandeja maravilhosa do Mateus. De Mateus para Mateus. Fim de jogo. Vitória. De Indaiatuba teremos o terceiro jogo. Final de jogo aqui no ginásio municipal da cidade de Indaiatuba. Vitória da equipe da casa, hein? Série empatada em 1x1. 86x64. Eu falo aqui com o Alexandre. Destaque do jogo. Marcou seis pontos. E foi impecável nas estatísticas. Ele pegou sete rebotes. Ele deu três assistências. Duas recuperações de bola. E... Porterasso do Enem ali no garrafão. Três tocos, hein? Parabéns, meu garoto. Bela vitória. E aí, Alexandre? Fala pra gente dessa importante vitória. Série empatada. Teremos o jogo 3. Tudo indefinido. É. Equipe de Tupéva é uma equipe muito forte. A molecada é jovem. A gente é um pouco mais velho e tal, né? Um pouco sem treino, mas... Vamos lá. O time deles é muito bom. Mas a gente vai trabalhar pra conseguir superar aí o próximo jogo aí pra gente ser campeão. É isso aí. Foram 22 pontos de diferença. Já tem uma expectativa aí já pra... Diante do que a equipe produziu nesse jogo de hoje? Pelo terceiro e decisivo jogo? Ah, cara. É trabalhar bastante. Ver os erros. Porque os erros são muito importantes no jogo. E é isso. Vamos trabalhar aí durante a semana pra gente conseguir a vitória aí mais uma vez. É isso aí. Indaiatuba firme e forte na decisão. Buscando aí o título inédito. E agora papai Vitor tá no danjo ali na equipe de Tupéva, hein? Vamos ver o que ele vai fazer aí pra tentar recuperar sua equipe. Falei aqui com o Alexandre. Jogador zaço da equipe de Indaiatuba. Muito obrigado, meu garoto. Um abraço aí, ó. É, eu falo agora com o Vitor, né? Carinhosamente a gente chama ele nas transmissões aí de papai Vitor. Vitor, hoje o seu time não teve o mesmo bom rendimento da primeira partida, da final. Teve uma queda acentuada, tanto é que foram 22 pontos de diferença. Você já tem alguma coisa aí na sua mente aí, trabalhando a sua mente pro terceiro jogo, pro time retomar aí o caminho da vitória e conquistar o título? É, na verdade, o time pecou pela inocência, né? De um time novo, né? Nosso time, todos os jogadores estão abaixo de 21 anos, a gente só tem um jogador realmente adulto. E na hora da decisão ali a gente pecou um pouco por essa... Esse time ser muito jovem e ter se precipitado achando que ia ser um jogo um pouco mais fácil. O time de Indaiatuba se superou e é aí. Nosso time também não encaixou um bom jogo, né? Tivemos muitos erros. E o basquete é um jogo de quem erra menos. A gente errou mais e acabou sendo penalizado por uma diferença, né? Quanto maior essa diferença vai aumentando, você tendo que correr atrás fica cada vez mais difícil. Mas agora é descansar esses dias. Estamos embarcando para os jogos abertos na terça-feira. Vamos pensar aí o que nós podemos fazer para o próximo jogo tentar sair com a vitória e o título. É isso aí. Dá uma olhadinha para trás aí, Vitor. Olha lá o cartaz. É papai Vitor, olha lá, de coração. Mostra aqui o cartaz, filhota. Mostra aí, ó. Papai Vitor. Então tá bom, olha aí. Maravilhoso. Olha lá, tá vendo? Na entrevista. E para a gente finalizar aqui, Vitor, o que esperar agora desse terceiro jogo? Na verdade é um jogo onde as equipes se conhecem muito, né? Muitos já jogaram juntos. Eu já treinei. A maioria dos jogadores de Indaiatuba foram treinados por mim. E agora é um jogo onde você não pode ter o que vai acontecer. Vai ser um... Quem tiver melhor naquele dia, quem errar menos, vai poder sair com a vitória. Então é isso que a gente espera, errar menos. Isso aí. Falei com o Vitor, técnico da equipe de Itupéva. Obrigado, Vitor. Valeu. Turn it off. It's an opportunity that I haven't had in a long time. But everyone gets left behind. We gotta go out with a fight. We gotta go out swinging. Yeah.